O Brasil, primeiro, envolveu a sociedade brasileira num debate sobre a questão AIDS. Ou seja, não foi uma decisão unilateral do governo. Ou seja, o governo teve a competência e a capacidade de ouvir a sociedade, de ouvir especialistas, de ouvir o conjunto dos médicos e até os pacientes para tentar elaborar a política de combate AIDS. Essa foi uma coisa importante. A segunda coisa importante foi que o governo assumiu a responsabilidade de colocar dinheiro para cuidar da AIDS. Ou seja, não era uma coisa fácil naquele instante. Além da falta de recurso, você tinha um preconceito muito grande. E o dado concreto é que nós chegamos a um bom termo e o Brasil passou a ser um exemplo de como tratar com respeito, como obter o preconceito, como falar na televisão, como falar na escola a respeito da AIDS, como se fosse qualquer outra doença sem nenhum preconceito. Eu acho que o Brasil realmente fez um trabalho extraordinário. Agora, nós temos algumas tarefas feitas ainda. Nós precisamos ainda continuar queimando preconceito. e precisamos transformar os remédios cada vez mais caros, cada vez mais sofisticados, sobretudo os remédios de segunda e terceira geração, sabe, com fácil acesso às pessoas, sobretudo dos mais pobres. E, por último, nós temos que fazer uma ligação entre a AIDS e as pessoas pobres, e a miséria nesse país e no mundo. Esse é um desafio que nós vamos ter que colocar no nosso calendário. O tratado da AIDS precisa, concomitantemente, trabalhar junto com o tratamento da miséria. Eu, até por uma questão ideológica, eu sou fanático com relação à relação sul-sul. Agora, é importante lembrar que é exatamente na reunião sul que nós temos uma parte, sabe, de maior pobreza, de maior miséria, de maiores problemas. Ou seja, nós só temos que fazer uma coisa, acreditar que nós podemos. E para que a gente possa, é preciso querer. E eu acho que isso está acontecendo agora no continente africano, no Brasil e numa parte do mundo. E aí Obrigado.